E aí, pessoas que não gostou, as coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Hoje eu quero contar pra vocês uma história, uma história linda, a do Orbita Geek, que começa no estado de Pernambuco, a terra do frevo, e que também deve ter um caso romântico aí com o sol, né? Ô calor danado! Mas, voltando para a nossa história, ela vai até o interior de Pernambuco, para a cidadezinha de Timbaúba, uma cidade cercada por três morros, onde nasceu um garoto lindo, maravilhoso, simpático, inteligente, muito... Desculpa, vamos voltar pra história, porque a história é do Orbita Geek, não a minha, né? Eu nasci na cidade de Timbaúba. Gostava muito de cinema, só que o cinema da cidade não funcionava mais, gostava muito de quadrinhos. Só que a grana era curta, e não dava pra estar colecionando, comprando toda semana. E eu comecei a desenhar os meus próprios quadrinhos. Também passei a ser ator, comecei a fazer teatro com o grupo da escola, e conheci outros amigos, e comecei a fazer peças, só que o teatro da cidade desabou. É, agora não tinha mais lugar pra fazer teatro, não tinha mais como comprar direito revistas em quadrinhos, e muito menos como assistir cinema que não fosse na televisão, aqueles filmes repetidos, tipo Alagoa Azul, História Sem Fim, e por aí vai. Então eu comecei a pensar, pensei, pensei, até que veio uma brilhante ideia na cabeça. Por que não entrar na internet e fazer tudo isso que eu gosto ali? E não é que deu certo? Arrumei um parceiro chamado Clique.com, que graças a Deus tá comigo até hoje, né? E comecei a produzir, e fiz ao vivo, um programa de TV, de coisas de nerd, com tudo que eu gostava. Cinema, séries, desenhos animados, histórias em quadrinhos, ao vivo por duas horas. Mas, eis que o destino mais uma vez puxou o nosso tapete. O que é que aconteceu? O site que fazia a transmissão ao vivo do nosso programa, fechou. E levou todos os nossos arquivos, depois do programa já estar bem estabelecido, com uma quantidade de fãs muito grande. Já estava quase pensando em desistir, quando de repente, um grande amigo surgiu no meu caminho. Ao fazer uma peça de teatro no Recife, conheci o meu amigo Vlad, que também tinha os mesmos interesses geeks e nerds, e me deu a maior força pra continuar fazendo Orbita Geek. E dessa vez aonde? No YouTube! E criamos o programa dentro do canal que já existia. O negócio foi dando certo e crescendo, mesmo com algumas barreiras, como por exemplo, falta de dinheiro pra comprar equipamento, e muitas pessoas má-intencionadas que queriam roubar ideias e atrapalhar o nosso trabalho. É, isso tem em todo canto, né? Até hoje ainda tem. O programa ao vivo no YouTube não deu certo. E ficamos testando vários formatos. Até que em julho de 2015, o formato de noticiário deu super certo. E a coisa começou a crescer, apareceram novos amigos, e hoje estamos completando 10 mil inscritos no nosso canal. 10 mil geeks e não geeks e não geeks, nerds e não nerds, e principalmente, acima de tudo, amigos. Isso mesmo, amigos. E é por isso que nós todos queremos dizer muito obrigado. Muito obrigado a você que colabora direta e indiretamente e que assiste os nossos vídeos, e que dá like, que compartilha, que comenta e que sempre nos dá o prazer da sua visita, fazendo a gente crescer cada dia a mais e melhorar pra poder levar o melhor do universo geek e nerd pra sua casa. Pra você ficar informado e se divertir com a gente. Mas, não para por aí não. Ainda vai ter presente para os nossos inscritos. É, teremos um sorteio que você vai ficar sabendo nos próximos vídeos. Ah, mas não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E clicar no sininho pra receber aquela notificação. E se a notificação não chegar, todo dia tem vídeo novo no nosso canal. E a gente tá esperando a sua brilhante e amada presença. Muito obrigado, porque tudo isso é graças a você. E a gente tá esperando a sua brilhante.